Call de planejamento dessa semana, meu nome é Tadeu Veiga e eu estou fazendo algumas lives, seguindo uma sequência, então nessa live de hoje eu vou dar continuidade ao trabalho que eu tenho feito, mas só para recapitular você está vendo aí abaixo da sua tela, a gente está trabalhando com quatro perfis e na semana passada, foi quando eu comecei a trabalhar com esses perfis a gente estava com o perfil verde, que é o perfil estrutural que o nome desse avatar foi o Venom e a gente fez alguns comentários para a gente poder aprender um pouco mais sobre essa área do cérebro, na verdade nós todos temos as quatro áreas, mas desenvolvemos algumas preferências aí eu criei esses quatro avatares para que eles usem bem o estereótipo de cada área assim nos ajuda a entender as preferências de cada pessoa e é assim, é bastante divertido, eu pelo menos me diverti bastante quando eu comecei a postar detalhes sobre o Venom, porque na verdade eu fui buscar referências comigo e chegou um momento que eu não precisava mais nem pesquisar muito não era só olhar ao redor, e é disso que eu tenho falado nessas lives quando a gente tem uma preferência, eu por exemplo, que me identifico com o perfil verde tenho essa preferência, naturalmente você identifica em várias ações que a gente faz essas preferências, e aí acaba que essas ações você acaba se identificando desenvolvendo empatia, desenvolvendo afinidades com pessoas que têm as preferências parecidas e aí você acaba perdendo ou sendo um pouco menos agradável ou perdendo um pouco a empatia com as outras pessoas que têm uma preferência diferente da sua Então qual é o objetivo aqui? Primeiro, desenvolver o autoconhecimento e segundo, você aprender primeiro, reconhecer essas características das outras pessoas e usar ao seu favor primeiro, lógico, para poder se relacionar bem com as pessoas e aí você pode aplicar em áreas comerciais, no seu trabalho e outros projetos também, tudo é assim, visando melhorar resultado, melhorar, trazer mais benefícios e aí use a seu critério, aí vai depender aí da capacidade e do foco de cada um Então eu só vou fechar aqui, falando de planejamento eu tenho aqui meu planinho aqui para essa live eu só vou fazer uma retrospectiva aqui do Venom porque é o perfil verde e que para mim foi muito divertido Olá, Erid, bem-vinda vi sua mensagem de entrada agora só aí eu comecei a colocar algumas características mas aí eu coloquei uma foto que o Venom, não vou falar de mim, mas o Venom cobriu um quadro com as fotos de família com um quadro de planejamento e essa foto eu tirei daqui do meu escritório eu fiz isso mesmo eu estava com um quadro aqui de planejamento feito num papel e eu não tinha onde colocar e ele encaixou certinho num quadro que eu tinha aqui com fotos de família e eu não me senti nem um pouquinho mal de fazer isso e depois que eu vi isso, parece absurdo parece uma heresia para algumas pessoas e é isso que a gente faz naturalmente aí outra coisa que eu falei com relação a Disney e aí isso é bem característico mesmo se você perguntar para o Venom o Venom foi passear na Disney e aí se você perguntar para o Venom o que mais ele admirou lá não o que ele mais gostou onde ele mais se divertiu mas assim, fala uma coisa que você admirou lá no passeio, nas férias e não dá outra eu até fiz esse quiz aqui em casa porque eu já tinha comentado aqui em casa eu admirei a organização dos parques a gente foi com o pessoal com a família na fase de maior movimento do parque que é o pico acho que é a terceira semana de julho até coloquei uma foto quando eu postei que o parque estava na lotação máxima e qual é a expectativa? foi a primeira vez que a gente foi para lá qual é a expectativa quando você vai em um período desse? que a gente está acostumado aqui pelo menos que tudo é difícil que você vai passar por um monte de dificuldades para poder se divertir haja vista quem conhece o Hopi Hari em São Paulo você vai no Hopi Hari e você consegue ir em quatro brinquedos em um dia porque você vai ficar tudo perdendo tempo com um monte de filas e tudo mais e lá tudo me surpreendeu eu não vou estender muito porque o call hoje não é do Venom mas para começar no estacionamento então eles dividem o estacionamento em bolsões e vão organizando o tráfego então o conjunto de carros vai para um lado o conjunto de carros vai para o outro então já de cara você não enfrenta fila nem trânsito no estacionamento não tinha fila nas lanchonetes é tudo calculado você chega no máximo tem duas, três pessoas na sua frente ar-condicionado dentro da lanchonete então a pessoa te atende muito bem e banheiros disponíveis e lugar para sentar, para comer disponíveis também com o parque lotado de gente tudo isso calculado e quem gosta e quem se aplica estuda como que a Disney planeja falando de planejamento calcula a demanda aí realmente eles deram um show ou seja, então assim eu achei a parte mais legal não é coincidência eu achei muito legal o planejamento e aí para fechar me dei conta e eu não tinha reparado isso foi por acaso mesmo normalmente a gente procura oferecer o que a gente tem de melhor para as pessoas principalmente que nem pô, eu vou fazer uma live eu quero compartilhar o conhecimento eu quero compartilhar o que eu tenho de melhor eu quero atrair as pessoas aí eu faço o que instintivamente? chamo a live de call de planejamento porque seria a coisa mais legal no mundo que eu tenho a oferecer legal para quem? é isso que a gente precisa aprender quando a gente vende os produtos então vamos ver como que seria e isso aí eu vou ao longo do tempo eu vou passando pelos perfis e vão evoluir com esse nome de call é call de planejamento é call de que? então é assim que vai é assim que vai funcionar muito bem então deixa eu falar da Marina então hoje eu fiz uma votação para o pessoal dizer de quem que ela queria conhecer e a Marina ganhou a votação então essa semana eu falo dela agora no call e os posts também vão ser direcionados para essa pessoa que tem um perfil relacional então é bom a gente trabalhar com o avatar para a gente poder conhecer para mim é muito muito significativo falar da Marina porque semana passada eu compartilhei o meu perfil se eu tenho o meu perfil aqui disponível quando a gente faz o acessamento com essa ferramenta a gente recebe um perfil referente as quatro preferências e se você se você vê aí o meu perfil Ruani bem-vinda bom que você apareceu Daniel bem-vindo Bruno Klisman presenças ilustres na call bem-vindos então esse aí é o meu perfil então vocês vão ver que eu tenho a parte vermelha com a menor preferência então e ainda depois eu falo sobre essas linhas pontilhadas mas só para adiantar um pouquinho as linhas pontilhadas descrevem as mudanças de perfil quando você está sob estresse sob pressão de tempo então ou seja além de eu ter o vermelho pouco desenvolvido ou seja eu uso pouco essa preferência ainda em situação ou situações de estresse eu vou acabar usando menos ainda né então o como que como que a Marina me ajuda né eu preciso da Marina para aprender muitas coisas né ela tem para começar né eu vou colocar aqui qual é o perfil vermelho mas deixa eu colocar aqui o perfil da Marina as qualidades da Marina né ela tem um conjunto de qualidades e lembrando porque assim como eu pego o avatar então o avatar é um estereótipo a Marina é 100% vermelha e tem todas essas características tá a gente sabe que na real não é assim né mas então a Maria uma pessoa que tem características vermelhas ela pode ter algumas dessas né não é algumas mais intensas outras menos intensas mas algumas pessoas que são bem bem significativas e tem essas qualidades bem expressivas então eu pego a Marina que tem 100% de todas essas características né então ela faz os grupos trabalharem bem ela desenvolve bem relacionamento ela é parte da equipe ela percebe o clima da equipe ouve bem fala bem sabe persuadir sabe expressar ideias sabe ajudar as pessoas ela sabe e gosta de aconselhar e ela trabalha muito bem com treinamento eu por exemplo né das minhas características aí pessoais o que eu tenho é só treinamento eu adoro fazer treinamento eu adoro trabalhar com sala de aula né desenvolver pessoas você vê que a minha porcentagem tá aí uma só dessas outras aí né eu gosto de ajudar as pessoas eu tenho um pouquinho de cada uma mas aí então você fala assim deixa eu voltar aqui para a minha imagem para conversar com vocês tudo bem então falando falando da Marina o que que a gente pode aprender com ela né então todas as as matérias todas as teorias de liderança todas elas você vai ver que os líderes precisam precisam desenvolver o interesse genuíno nas pessoas precisa o líder o líder não pode ser negligenciar ele não pode não desenvolver esse lado humano né então um líder que não tem principalmente um líder que vem da área técnica né ele precisa conhecer e observar e aprender e até no início a gente fala até de emprestar algumas qualidades né para aprender a desenvolver essa área aquilo que a gente falou é como aprender você é destro aprender a escrever com a mão esquerda ou vice-versa né você precisa praticar para ir aprendendo a se desenvolver então aí eu tenho alguns exemplos né e os destaques que eu vou fazer para as qualidades da Marina para a liderança principalmente olha só perceber o clima da equipe quando eu dou os treinamentos de gerência de projetos um uma das um dos pontos chave de sucesso do projeto é monitorar justamente o clima da equipe então um projeto que tem um clima ruim o gerente de projeto precisa primeiro identificar e depois trabalhar para que esse clima diminua agora imagina se o gerente de projeto ele não tem a capacidade de ler esse clima às vezes ele está achando que está tudo bem e está o maior climão na equipe né e as pessoas que tem essa característica aí da Marina pelo contrário conseguem perceber mesmo quando nada é dito né só pela percepção pelo olhar pela mudança das pessoas então aí eu tenho um exemplo né o Venom tá pessoal não eu tá o Venom uma vez tava sim sim Ruani eu vou eu vou gravar depois eu publico a live na no YouTube no meu canal tá bom não se preocupa não tá obrigado fica à vontade aí tá bom hoje a internet realmente está meio ruim a minha ferramenta aqui que eu uso para compartilhar quase não entrou no ar também show de bola só a presença aí já me prestigia bastante tá muito obrigado então aí o Venom tava almoçando com uma pessoa conversando sobre detalhes técnicos né sobre trabalho sobre a vida e depois de uns 30 minutos chegou uma terceira pessoa essa terceira pessoa se sentou no almoço e juntou a mesa e nos primeiros dois minutos essa pessoa olha para outra pessoa que tava conversando com o Venom e fala nossa você não parece bem hoje né você está com algum problema e aí essa pessoa falou ah tô sim eu tô com os problemas pessoais tô tô atravessando uma fase difícil tô precisando de um de um tempo tô precisando descansar tô precisando conversar e aí o clima né a conversa o assunto do almoço virou totalmente a gente começou a dar apoio pra essa pessoa né oferecer ajuda e tudo mais né aí depois do almoço o Venom foi conversar com essa pessoa que tinha chegado depois e falou meu como é que você chegou e percebeu algo que eu absolutamente não tinha percebido e essa pessoa vira e fala ué tava na cara dela então é assim né a gente precisa aprender você tá sempre alerta a aprender né agora tem a outra característica né e é muito interessante que é todo esse movimento que o HBDI proporciona e todo esse trabalho que eu tô fazendo com essa live qual que é o foco é justamente o foco desse perfil relacional né por isso mesmo como eu tenho muito a desenvolver eu tenho um campo gigantesco pra me desenvolver nessa área e eu enxergo realmente no HBDI um potencial gigantesco de me ajudar então aí sim eu compartilho com as pessoas mas é justamente o que de melhor o perfil vermelho pode nos trazer que é uma característica de liderança fundamental primeiro o interesse genuíno nas pessoas mas como isso se faz se você conseguir mapear as pessoas em diferentes personalidades diferentes preferências de personalidades o que você vai fazer a primeira coisa que você vai fazer identificar os pontos positivos de cada uma dessas preferências então ou seja o que cada uma dessas preferências traz naturalmente de benefício para a sua equipe de trabalho por exemplo isso falando de liderança na equipe de trabalho mas numa ONG também você pode estar num trabalho voluntário e você identifica um perfil e fala tá bom a primeira coisa que o líder precisa fazer é liderar esse movimento de acolher as pessoas e falar olha todo mundo agrega então se a pessoa e normalmente uma pessoa que não tem o perfil vermelho é visto um pouco como antissocial como tem dificuldade de relacionamento e tudo mais só que ela agrega algumas coisas então você separa cada uma das preferências e desenvolve esse interesse genuíno e motiva e inspira aos demais e por isso que você é líder a fazer o mesmo então não olhar o que a pessoa tem de ruim quem tem que olhar o que a pessoa tem de ruim para se desenvolver é a própria pessoa e o próprio líder também junto com a pessoa mas isso individualmente na verdade então você já deve ter ouvido em algum workshop de liderança essa afirmação o líder precisa minimizar os defeitos e potencializar as qualidades tá bom isso é o que ele tem que fazer agora como fazer o HBDI que ajuda justamente trabalhando e aprendendo com quem? aprendendo com a Marina principalmente esses perfis aqui de descobrir e valorizar o que as pessoas tem de melhor né então eu vou olha só tudo isso que a gente tá fazendo pra equipes de trabalho pra família pra rodas de amigo roda de amigos né é procurar incluir acolher e agradar as pessoas tá bom e aí e por isso que eu chamei de call de planejamento né porque aí olha só a combinação do perfil verde com a Marina por exemplo a Marina ajuda o Venom a incluir no planejamento de todas as atividades da semana esses verbos aqui porque se você deixar só com o Venom ele vai fazer um excelente plano detalhado ele vai fazer um checklist mas provavelmente ele vai esquecer de fazer um acolhimento esquecer de fazer algum reservar algum tempo né pra que as pessoas interajam entre si né então ele corre o risco de entrar na lista de coisas que desagradam a Marina né então aqui eu tenho uma listinha dos quatro perfis né na verdade vou colocar da tela aí ver se ele ver se ele carrega enquanto isso eu olho vejo as pessoas aqui que entraram né opa opa E.M. Cândido meu companheiro aqui Cândido depois você me dá um feedback aí tá eu tô trabalhando também procurando colocar uma abordagem bem pessoal em cima do HBDI eu acompanho seu trabalho também eu vi a última live achei show de bola eu acho que a gente tem muito o que aprender aí ou pelo menos tem muito o que aprender com você tá bom obrigado aí pela participação pelo prestígio o Cândido da Brasil Mentoria né show de bola e a Vanessa Lima que entrou e a meu Deus Cacadri Souza aí eu preciso ver tá pequeno aqui eu preciso ver o nome mas você depois me manda mensagem aqui com o seu nome por favor pra eu falar o nome corretamente aqui só aparece o usuário tá bom então olha só eu faço né eu recomendo que o Venom né trabalhe com o planejamento e se ele ainda não tem essas características né que ele aprenda ou que ele utilize as referências do material pra poder incluir desde o planejamento esses verbos né principalmente tomar cuidado né então qual que é a recomendação imagina que você vai planejar né um evento isso pode ser uma reunião pode ser uma venda né pode ser uma uma simples interação né e aí você sabe que a pessoa tem esse perfil aí da Marina né olha só tudo que incomoda a Marina né falta de interação falta aí deixa eu pegar aqui falta de cuidado né falta de contato falta de interesse insensibilidade falta de respeito aos sentimentos comportamento impessoal né focar apenas ideias e fatos né ser direto demais rispidez formalidade e oficial demais então de posse dessas informações o que o planejador né como um V não vai fazer né poxa pensar então você imagina um evento né qualquer ele precisa tomar cuidado de reservar principalmente tempo para a interação das pessoas principalmente principalmente opa principalmente em termos de acolhimento né o início a abertura do evento e no fechamento também né como é que as pessoas vão sair e como que as pessoas vão se lembrar e o que que elas vão sentir né então sentimento precisa fazer parte de um de um evento né se você estiver planejando eventos que um evento por exemplo que a Marina vai participar tá então isso é muito importante aí o que acontece né pensa nesse planejamento do evento e aquela combinação do do estresse né aí quando você faz o planejamento você faz um plano B por exemplo né que digamos que alguma coisa aconteça e que a sua agenda seja comprometida então você tinha lá um evento de uma hora e por algum motivo você vai precisar fazer um evento de 30 minutos somente né a reação natural principalmente se for sob pressão de do Venom por exemplo vai ser o que né lembra que diminui ainda mais a parte vermelha ele vai querer cortar onde né ele vai querer cortar justamente nos itens da agenda que envolvem relacionamento né muito bacana Neuza Neuza Maria chegando obrigado e EVS bairro São José também entrou muito obrigado pelo prestígio então olha só eu tô planejando um evento né então por isso é o call de planejamento pensa nos próximos eventos nas próximas interações que você vai ter com as pessoas né qual é o seu perfil se você já tem um perfil parecido com o da Marina muito provavelmente você não vai ter grandes problemas de falta de empatia com esse perfil vermelho se você não tem você precisa de uma forma estruturada pensar mesmo anotar ou seja fazer as coisas que as coisas aconteçam de forma intencional não dá pra deixar por acaso e como a gente tava falando no caso de você precisar desenvolver um plano B por qualquer motivo toma cuidado pra que além de você ter um problema de agenda você tenha um problema de desagradar as pessoas tá isso precisa ser muito bem trabalhado porque as vezes é preferível né dependendo do perfil e dependendo do evento que você diminua na parte operacional na parte técnica em qualquer outra parte mas por exemplo deixar de fazer o acolhimento das pessoas deixar de receber as pessoas fazer uma abertura ou deixar de encerrar um evento de uma forma correta se despedir agradecer as pessoas isso vai ter muito impacto pras pessoas que tem o perfil vermelho como o da Marina então se você sabe que e isso é interessante porque a gente desenvolve perfis para organizações para grupos também então existem organizações que tem um perfil vermelho então isso é o foco logicamente a parte negativa a parte normalmente essas organizações ou essa pessoa vai ter problemas em outras áreas mas nas áreas de relacionamento dificilmente a Marina vai ter problemas ela vai ser uma pessoa que vai ter muita empatia com todo mundo então esse é o ponto pessoal então assim hoje o assunto da live era esse tá bom isso que eu queria cobrir com relação a todos são 30 minutos hoje eu vou aproveitar que eu tenho um tempinho a mais eu vou comentar um pouquinho mais sobre o sobre o perfil verde só fazendo uma retrospectiva aí porque foi muito significativo que eu acabei descobrindo mais algumas coisas mais alguns detalhes que eu acabei postando também tá lá no meu perfil no Instagram os posts regulares mas outra coisa que eu descobri nesse final de semana teve o evento da Space X a espaçonave tripulada particular lá da do Tesla que foi até a estação espacial internacional e se conectou lá e foi uma coisa bastante interessante né aí está perguntando aqui as dificuldades da Marina né opa legal obrigado depois eu vou falar da Space X porque na verdade aí o que eu publiquei da Space X foi assim né eu achei o máximo compartilhando e de repente eu vi que as pessoas que estavam compartilhando e as pessoas que estavam falando todas do lado esquerdo todas azuis e verdes todo mundo achando o máximo todo mundo quem né cada pálida então as pessoas com outros perfis não estavam admirando tanto pelo menos os pontos que eu estava lá destacando dessa missão a Iris pediu pra voltar aqui né com a Marina quais as dificuldades né muito bom olha só a gente está desenvolvendo também uns desafios né então existem os desafios que são na verdade com os perfis é diagonais né que a gente fala ou seja as dificuldades da Marina vão ser principalmente relacionadas com tudo aquilo que o perfil azul mais gosta e mais tem de melhor então da mesma forma né que eu estava falando que eu tenho muito a aprender com a Marina a Marina tem muito a aprender comigo que tem o perfil verde e vai ter muito mais a aprender com o Tom né que é o nosso avatar do perfil azul né qual é a dificuldade aqui da Marina deixa eu pegar aqui o a a listinha vou publicar aqui novamente né então a Marina ela ela vai ser vista pelo Tom como uma pessoa que fala demais né ela tem a comunicação confusa ela fala de muita coisa né ela desperdiça tempo então olha só o ponto contrário né Iris da mesma forma que o o Venom precisa incluir tempo na agenda pra interação pra falar das pessoas em um evento técnico ou em um evento organizado a Marina precisa tomar cuidado pra não colocar tempo demais você pode ter certeza ter certeza que cinco minutos de interação de conversa de de networking vão ser bastante desagradáveis para o Tom né lembrando que o Tom também é um estereótipo 100% azul então não importa o quanto tempo você colocar de interação pensando na Marina vai ser o quanto tempo você vai incomodar o Tom principalmente que ele vai achar que é desperdício de tempo ficar fazendo ali um networking no coffee break né então a Marina corre o risco né de de planejar tempo demais né e ser vista como uma pessoa que perde tempo então dependendo do ambiente que ela trabalha ela tem que tomar esse cuidado né olha só a questão de informalidade inapropriada e por outro lado né o que incomoda a Marina é justamente formalidade então se ela deixar naturalmente ela pode incorrer em planejar coisas informais demais e ela pode ter também a dificuldade de tratar as pessoas formalmente né agora o grande grande desafio para a Marina né é deixa eu voltar para cá deixa eu tirar a imagem aqui então essas são as dificuldades da Marina mas grandes dificuldades aqui para a Marina né vou colocar um pouco mais de detalhes aqui tudo que for um trabalho lógico analítico e quantitativo provavelmente ela vai ter essa dificuldade né então por exemplo né pede para a Marina é conferir o extrato bancário do mês passado né para procurar se tem algum erro né olha eu acho que o banco me cobrou ou meu cartão de crédito cobrou duplicado alguma uma fatura eu quero fazer bater eu quero somar a fatura do cartão de crédito e com duas casas depois da vírgula porque eu acho que o cartão de crédito está me roubando né pede para a Marina fazer isso ou então pede para a Marina fazer uma uma crítica né uma crítica sobre um filme que ela gosta que ela adora muito fala para ela fazer uma crítica detalhada levantando pontos positivos e principalmente pontos negativos e você também pode pedir para ela descobrir como é que funciona como é que funciona como que um avião voa por exemplo pergunta para ela ver se ela consegue aprender e explicar para alguém né você já pensou nisso talvez eu nunca tenha pensado pode ser que a Marina voe de avião toda semana mas nunca pensou nisso ela vai voar no avião ela olha para fora ela não tem essa conexão com o mundo com o mundo lógico analítico estou falando de estereótipos bastante fortes né pessoal quando se pensa na dificuldade nos possíveis erros dá para correr atrás do prejuízo isso mesmo Erid então é isso mesmo normalmente se você observar né pessoas com as quais você não desenvolve empatia muito provavelmente do azul vão aparecer muitas pessoas vermelhas e vice-versa do vermelho muitas pessoas azuis mas é mais por esse fato que assim algumas pessoas nos desagradam naturalmente né eu brinco assim algumas pessoas tem o dom algumas pessoas tem o dom né de nos desagradar olha só né por coincidência né a Erid né que eu não vou dizer que perfil que ela tem né ela tá me perguntando isso né pra que saber porque que um avião voa né não importa né é só entrar no avião e eu sei que ele vai sair daqui vai do ponto A vai pro ponto B enquanto eu voar eu vou ler um livro eu vou conversar com as pessoas eu vou desfrutar da viagem né eu não vou ficar observando né e aí é interessante né pergunta pra alguém do perfil azul né se é como que o avião voa né se ele não souber no dia seguinte ele te responde né e vai achar o máximo né então é isso que a gente tava falando quando quando as pessoas estavam observando lá a missão da SpaceX né o azul né o verde fica encantado com como que as coisas funcionam tudo dentro do do planejado né checklist até pra né até pra abrir a porta lá pra abrir a escotilha eles levaram acho que duas horas pra abrir a escotilha quando conectou a nave na estação espacial porque tinha um checklistzinho lá pra preencher de duas horas e o e o analítico né o azul fica encantado mesmo com a com a física envolvida né com a com a com toda a dificuldade a complexidade né e procura entender mesmo né como que como que as coisas funcionam né mas a gente pode ficar bem no bem no campo mais simples né dos desafios então os desafios são esses né as dificuldades da então você imagina né uma pessoa com perfil vermelho aí como o da Marina né quando se vê trabalhando em um ambiente de predominância do lado esquerdo né superior esquerdo inferior esquerdo o que que vai acabar acontecendo né ela dependendo né das interações das pessoas ela pode até acabar se considerando uma pessoa menos inteligente né isso pode acontecer isso é comum né que as pessoas acabam não desenvolvendo o seu potencial né e nada impede hein pessoal nada impede se a Marina quiser ela se desenvolve sim nas áreas que ela quiser né então se você consultar o livro né como referência ao Mindset né da Carol Carol do Enes esse mais famoso vou pegar aqui o livro ela fala justamente isso né se você tiver uma vontade e determinação você é capaz de desenvolver e é isso que o HBDI fala você é capaz de desenvolver todas as áreas que você quiser né o ideal mesmo é que você automaticamente desenvolva as quatro áreas por isso eu estou trabalhando com a Iris né esses desafios que é justamente depois que você identificou todo o trabalho né começa com a gente mesmo né então não adianta você tudo bem que a gente faz essa comparação de perfis né de pessoas mas todo o trabalho inicial é com você né então não adianta você querer que o não adianta a Marina querer que o Tom seja mais amigável que ele seja mais sensível né primeiro ela tem que entender essas diferenças né e depois ela vai pensar em ajudá-lo a se desenvolver se ele quiser né o principal é que a Marina não se magoe né com nenhum dos outros três perfis principalmente entendendo né as pessoas então a Marina vai usar o que ela tem de melhor que é o interesse genuíno e o acolhimento às pessoas pra entender que as pessoas não são assim porque elas querem elas são assim porque elas foram construindo essas preferências e essa personalidade esse é o desafio de todos então eu diria até que esse desafio ele é mais difícil para os outros perfis né é mais difícil você convencer uma pessoa de perfil analítico né que ela precisa se relacionar com pessoas né você precisa usar de outros argumentos às vezes né às vezes você vai até pelo lado comercial pelo lado lógico pelo lado racional porque faz sentido você se relacionar com as pessoas mesmo que você não tenha isso como objetivo final né e tem umas coisas assim né então tem pessoas que realmente não vêem sentido em se relacionar com as pessoas o ideal né e aí a gente inclui a gente inclui esse trabalho espiritual também né o ideal é que a gente desenvolva o interesse genuíno pelas pessoas o livro que eu estou revendo agora também o livro como fazer amigos influenciar pessoas que é um clássico né por isso que eu estou revendo porque ele é tem quase 100 anos e ainda está na moda né e ainda faz sentido ele basicamente o autor passa o livro todo dizendo isso né a primeira coisa que você tem que fazer pra fazer amigos influenciar pessoas é desenvolver interesse genuíno pelas pessoas quem vai ajudar você fazer isso é a Marina não é outra pessoa talvez os outros entendam te ajude a entender o porquê né o Venom vai te ajudar a fazer um plano de ação pra você mudar pra você desenvolver essas características mas quem gosta mesmo e quem aprende é muito significativo você conviver com alguém com esse perfil e aprender realmente a acolher as pessoas a entender as pessoas só porque elas são pessoas né e aí o desafio mais o desafio mais difícil da nossa atualidade agora né aceitar as diferenças então a gente fala de HBDI eu vou praticar aceitar essas diferenças aqui do HBDI eu sou relacional essa pessoa é mais e a outra pessoa é mais analítica eu aceito a diferença então não vai não vai rolar nenhum problema nenhuma treta nenhum BO em um evento da família por exemplo eu vou começar a entender melhor essas pessoas tá bom essa é a raiz de um mundo melhor né é a raiz de um entendimento mais global que a gente tá precisando urgentemente né então a partir do momento que eu entendo as diferenças eu vou poder começar a entender diferenças de opiniões né que a gente tá muito longe disso ainda né é qual que é o outro lado né é o outro lado que seria o efeito contrário é você evitar né evitar é é se relacionar com as pessoas só procurar aquelas que têm a sua afinidade e eu já ouvi tá em organizações líderes que utilizam de forma errada essa esse mapeamento eles fazem o mapeamento de personalidades e aí acabam separando as pessoas por afinidades né então isso é um risco muito grande porque você acaba criando nichos né de de relacionamento né panelinhas né grupinhos e ou seja aí o clima e até o resultado mesmo do trabalho né acaba sendo acaba sendo prejudicado né então a gente precisa tomar muito cuidado com isso muito bem deixa eu ver se eu acho aqui os desafios da Marina não tinha não tinha colocado aqui mas eu acho que eu tenho ah eu não vou eu tinha colocado aqui mas eu ao longo da semana eu vou publicar junto com a Iris quais são os desafios a gente tem separado desafios por perfil e a gente vai a gente vai colocar os desafios aí por por perfil né pra porque planejamento pra essa semana né que eu que eu coloquei aqui pra vocês é assim né imaginar na verdade assim imaginar que você tem você vai interagir com pessoas com o perfil vermelho né então você procurar procurar se aproximar da dessas pessoas de perfil vermelho primeiro entender né dessa lista toda de de qualidades qual ela tem quais são as dificuldades o que incomoda e procurar evitar coisas que incomodam a Marina né principalmente falta de interação né uma coisa que eu faço né costumo fazer e eu sempre preciso tomar cuidado né por exemplo pelo pelo próprio whatsapp né eu o e-mail né você consegue ser mal educado ou antissocial por whatsapp por e-mail muito fácil eu consigo você manda você manda um zap né principalmente no trabalho né você tá aqui atribulado fazendo uma coisa fazendo outra eu falei nossa preciso pedir uma informação pra Marina né e aí você pega e manda a pergunta direto né não fala nem bom dia nem boa tarde nem olá como vai você manda uma pergunta direto né e isso você faz repetidamente ao longo do tempo você vai acabar criando uma antipatia natural pela Marina Marina talvez nem chegou a te conhecer pessoalmente já não gosta de você porque você fica mandando essas mensagens pra ela pelo pelo zap ou pelo e-mail né eu costumo fazer isso né se eu não olhar se eu esqueço né eu sempre preciso prestar atenção né olhar pra não lembra aquela questão do estresse né eu na pressa no estresse eu esqueço de de interagir com as pessoas achei aqui os desafios para Marina deixa eu ver ah bom eu vou passar depois é uma lista grande faltam 12 minutos aí pro horário eu vou eu vou nos posts né ao longo da ao longo da semana eu vou vou fazer isso aí vou colocar as dificuldades e os desafios para Marina mas pode pode crer que vai nessa linha né me explicar não precisa explicar como um avião voa não viu porque isso é muito difícil mas olha só fazer atendimento online né já é um desafio e tanto e você está de parabéns conseguiu atender atender os clientes aí online né por call né isso é configurar né agendar é isso é muito bacana isso é uma dificuldade grande né todo esse trabalho todo esse trabalho estruturado né e outra dificuldade também né é essa questão de planejar e depois seguir o plano né gente que dificuldade e você quer você quer desagradar o Venom né se você quer desagradar o Venom é só você fazer o plano e depois não seguir o plano né não é que irrita né pessoal é isso que a gente precisa explicar essa questão do que me desagrada às vezes é um desconforto até inconsciente tá bom a pessoa se sente mal ela associa esse sentimento negativo a você a sua presença ou ao seu a sua mensagem de zap porque se você sempre que você mandar uma mensagem de zap por exemplo você desagrada a pessoa a hora que aparecer lá o sinalzinho da sua mensagem é aquela coisa a pessoa já a primeira reação já é negativa tá bom isso é muito ruim isso é muito prejudicial para as pessoas da mesma forma tá pessoal vou falar do outro lado também tá bom então não dar bom dia é ruim todo mundo concorda agora eu não sei quem é que concorda nesses grupos de whatsapp que a pessoa fica mandando bom dia com coelhinho com florzinha em todos os grupos então se a pessoa você está no mesmo grupo se você compartilha 10 grupos com essa pessoa só dessa pessoa você vai receber 10 coelhinhos de bom dia 10 florzinhas e o que acontece você já sabe quem são as pessoas com perfil vermelho no seu grupo de whatsapp quer saber quer saber também sem precisar receber coelhinho quem são as pessoas de perfil vermelho no seu grupo de zap são as pessoas que respondem aos seus posts no zap no grupo de zap você coloca qualquer coisa lá as pessoas que respondem muito, muito, muito provavelmente ou as primeiras que respondem ou talvez as únicas que respondem são as de perfil vermelho elas precisam elas dão importância a essa interação tá bom o azul o verde principalmente leram a mensagem sabem que se você violar os risquinhos você sabe que leu não precisa dizer ok não precisa dizer nada nenhum comentário nem nada e ao contrário quando a pessoa de perfil vermelho manda mensagem e quem não responde ela também vai se sentir um pouco desprezada por essas pessoas então esses são detalhes que acontecem quem tá certo quem tá errado tá bom ninguém né pessoal ninguém vai ganhar ninguém vai perder quem vai perder vai ganhar quem vai ganhar vai perder sabe essa frase aí nós precisamos encontrar o meio termo tá bom não é bom você não interagir nunca e não é bom você se exceder nessa interação né então um recadinho aí um desafio pra se você fica mandando coelhinhas de bom dia pode mandar pode mandar mas escolhe os grupos e filtra não manda pra todos né porque provavelmente você tá mandando dez vezes pra cada um e como você não tá muito ligado no funcionamento da tecnologia talvez você nem tenha se tocado disso né você nem entende nem tenha parado pra pensar como é que funcionam os grupos de whatsapp né como é que funciona a lógica né então você realmente não se tocou disso né uma forma de dar feedback pra essas pessoas né não é ofendendo não é dizendo que ela é desagradável né isso é ruim principalmente pra Marina né mas explique se você é azul né você explica isso pra Marina você explica que os grupos aparecem as mensagens aparecem várias vezes né talvez ela não tenha se tocado disso e que isso pode ser desagradável pelas pessoas né então pode ter certeza que a Marina vai se preocupar em ser uma pessoa agradável pra quem quer que seja tá ela não vai querer ofender ninguém então você pode você achar um jeito né com bastante tato né pra explicar isso pode ter certeza que é vai melhorar bastante isso é função do líder tá bom isso é função do líder por isso que a gente trabalha né eu trabalhei muito tempo em multinacionais é transmitindo esse conhecimento do HBDI para o líder o líder é o principal responsável por fazer essa vamos falar assim gestão de conflitos né se tem uma pessoa causando no grupo né ela pode ter muito muito dos problemas podem ter a raiz aqui nessas pequenas diferenças né que a gente tá dizendo aqui de e-mails mensagens forma de trabalho né eu tô maluco agora eu acabei de ter um 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 ver um problema aqui com relação a planejamento né e eu tava seguindo aqui uma planilha né de plano e vendo que meu é as pessoas não seguem né não seguem o que tá planejado né tem que ficar refazendo por falta de atenção então isso é realmente é função do líder é fazer com que o primeiro identificar né quem é que tá passando do limite se é o perfil vermelho que tá mandando mesmo ou tá demandando interação demais ou se é o azul que tá realmente assim incomodando demais com a interação correta né isso é essa dosagem né é muito importante que o líder tenha condições de fazer e pra isso ele precisa se desenvolver primeiro tá bom já já vai sim obrigado a minha a minha assessoria de comunicação já avisou que faltam 5 minutos para a live é bem por aí né eu ia terminar com meia hora aí a Iris fez uma perguntinha eu só levei mais meia hora pra responder e se tiver muitas perguntas eu acabo ficando 20 horas aqui falando que esse tema não cansa né cânido haja haja tempo aí pra falar com tudo tá bom por isso que a gente separa em lives semanais eu gosto muito de ouvir também então eu sempre que possível participo das lives da Brasil Mentoria pra aprender né bastante porque assim a gente aprende e fomenta esse conhecimento quanto mais pessoas falarem disso quanto mais a gente compartilhar mais a gente ajuda aí pra ter um mundo melhor né e aí tem espaço pra todo mundo se se conhecer melhor e se desenvolver tá bom é um assunto fantástico tá bom eu eu realmente desfruto muito desse conhecimento e espero mesmo que todos vocês aproveitem muito tá bom pessoal muito obrigado pela atenção muito muito bacana tá veio aqui as perguntas a interação ajudo muito é aí ele está falando que é feio deixar uma pessoa no vácuo né é então é feio deixar e a gente acaba deixando muito provavelmente quem vai deixar no vácuo não é a Marina a Marina não vai não vai sofrer disso não vai deixar no vácuo a gente precisa aprender com a com a Marina né então isso é bastante interessante obrigado Cândido grande abraço muito bacana né pessoal eu vou divulgar essa live a gravação lá na lá no meu canal no Youtube é posts diários vou falar bastante sobre a Marina né é perguntas sugestões para as próximas lives né eu vou fazer a enquete para saber de quem a gente vai falar na próxima semana se é o Tom ou se é a Crystal tá bom e aí a gente vai se divertindo e aprendendo muito obrigado vou ficar aqui até cair tá mais dois minutinhos três minutinhos tiveram algumas perguntas alguns comentários aí estou ainda por aqui tá bom muito obrigado Neuza obrigado Neuza Maria Sacheto muito obrigado e aí e aí Não percam Semana que vem tem mais Toda segunda-feira às 8 da noite Enquanto eu Aguentar Enquanto vocês Me aguentarem Até logo pessoal Obrigado Tchau 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 Tchau